DJ Ignacio Inyatwe kuluna, iona Pabwenda pwangoine Inyatwe kuluna, iona In nindika kunyo samai Pi kalonga iwe M Yamato Kamdo M Expedia Mãe Mãe, faz tempo que Mãe me deixou Eu tinha menor de idade Já não há entendimento Com a família que me deixaste Mãe, estou a falar de minha tia Já não há entendimento Com a família que me deixaste Mãe, estou a falar de minha tia 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 Amém.